A gente começa o Balanço Geral com um caso que ganhou repercussão nacional, viu? Pra não dizer internacional, né? Em Ladainha, no Vale do Mucuri, durante o fim de semana, mais de 60 pessoas, grande parte delas crianças da área rural, passaram mal após se alimentar em um almoço servido no CEMEI. Gente, é o Centro Municipal de Educação Infantil da cidade, né? É! É! Foram instaurados um procedimento administrativo pela Prefeitura e um inquérito baseado em amostras pela Polícia Civil, né? Pra investigar esse acontecimento. Fantônio Peço e Vitor Cui foram até o município, foram lá na cidade, né? Conferir de perto, vão atualizar esse caso pra gente. Pode falar, Fantônio. 55 crianças com idades de 8 a 10 anos, mais 7 professores e 7 servidores da Secretaria Municipal de Educação de Ladainha passaram mal durante um almoço, posterior a um almoço que foi servido numa unidade da Prefeitura. O fato aconteceu no final de semana, os alunos vieram da zona rural da cidade, de Concórdia do Mucuri, cerca de 30 quilômetros do centro, para um passeio turístico no centro de Ladainha. E durante o almoço, os professores perceberam, alguns adultos perceberam um odor ou um gosto diferenciado na comida, mas ela foi servida a si mesmo. Duas horas após o almoço, quando os alunos estavam fazendo a visita em uma usina aqui na cidade de Ladainha, eles começaram a passar mal. imediatamente foram levados para o hospital de Ladainha, onde foram atendidos. A estimativa é de que em torno de 60 pessoas foram atendidas e cerca de, em torno de duas horas, elas foram estabilizadas graças ao esforço das equipes de profissionais de saúde que foram, que estavam de serviço, mas os que foram convocados. Agora, a Prefeitura Municipal de Ladainha instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade de o que aconteceu, o que tinha de errado com a comida e a Polícia Civil também instaurou um inquérito e com base nas amostras da comida que foram coletadas, que foram enviadas para análise em Belo Horizonte, também será determinado qual item da comida estava adulterado e provocou toda essa situação. De acordo com o diretor clínico do hospital, todos os pacientes foram liberados em cerca de duas horas. Ninguém teve nenhum agravo, nenhuma situação grave. Eles passarão por acompanhamento por parte do Programa da Saúde da Família, atenção básica do município, para saber se estão realmente estáveis, estão bem. Enquanto isso, o procedimento de apuração será instaurado e vamos aguardar o resultado para saber o que aconteceu com essas crianças e também com os servidores. Nós tentamos falar com o prefeito e também com a Secretária Municipal de Educação para explicar toda essa situação, mas nenhum dos dois foram encontrados para o contato com a nossa equipe. Fantônia e Pesso para o Balanço Geral. É, Fantônia, intoxicação coletiva. Obrigado a você, Vitor Cui, que foram prontamente na da Rinha. A gente é solidário à turma toda, especialmente às crianças, mas vamos acompanhar de perto, porque são dois procedimentos que vão ocorrer aí. Um procedimento administrativo que a Prefeitura tem que fazer de ofício e um procedimento relacionado ao trabalho da Polícia Civil que vai saber do que se trata, né? Primeiro é investigar qual é a substância que tem causado, provocado essa intoxicação. Seria que substância? Alguma substância química? Algum componente, algum alimento que está fora do prazo de validade? Não sei. Estou levantando hipóteses que a própria Polícia Civil e a Prefeitura deverão levantar aí os respectivos inquéritos. Um administrativo, o outro na esfera criminal, naturalmente. Para saber se trata-se também de uma intoxicação que tenha sido provocada criminalmente, intencionalmente. Pode ser alguma coisa relacionada à água. Tudo isso será comprovado ou não através de amostras da água, do alimento, de sangue coletado nas pessoas que foram intoxicadas, né? E vamos acompanhar de perto aqui os desdobramentos. Isso aí foi Antônio Pesso, Vitor Cui, estão atentos lá. Mas é preocupante, né? Uma cidade pequena, 60 pessoas participando de um almoço, de um festejo, de um congraçamento. No final de tudo, vira isso aí, né? É, tem que saber do que se trata, tem que apurar. Tem que apurar. Ainda mais a gente estar nesse tempo de política, né? A gente tem que suspeitar de tudo hoje em dia, né? É, tem que suspeitar de tudo. Mas aí a polícia que suspeita. É, eu só falo aqui, a polícia é que vai investigar. E a prefeitura também. É, vamos acompanhar de perto esse caso aí.